Oeste, olha só, aqui atrás de mim o João vai mostrar o pessoal que está dando os últimos retoques para a inauguração do viaduto da Dash Oeste que passa sobre a marginal Botafogo, inauguração marcada para 5 horas da tarde com a presença do prefeito Rogério Cruz e de outras autoridades também. O João vai mostrar aqui, olha só, como que está ficando o viaduto já prontinho para ser inaugurado, como eu disse, às 5 horas da tarde, obra importantíssima para o pessoal aqui da região da 44 e para toda a cidade. Eu converso agora aqui com o Cristiano Câmara, que é presidente da Associação Empresarial da região da 44. Bom dia para o senhor. Uma obra a ser comemorada, né Cristiano, por todos da região. Uma data muito importante aqui para a região da 44. A gente que há um ano atrás, a gente sofria tanto com a pandemia, agora a gente vem no segundo semestre do ano, que é o segundo semestre onde as compras geralmente são bem maiores do que eu no primeiro. E a gente vem com essa novidade, né? A Prefeitura de Goiânia fazendo a melhor mobilidade aqui para a região, favorecendo o centro da cidade, o deslocamento de todos que estão numa região leste para a região oeste, favorecendo a rodoviária de Goiânia e todo o trânsito aqui do centro. Agora, hoje também vai ser lançado um programa novo, né? Uma novidade aí que é o Goiânia Tá Na Moda. Que programa é esse e qual que é o objetivo? O objetivo é o seguinte, a gente mora em uma das cidades mais bonitas do país, que é Goiânia. E aqui tem vários atributos nessa cidade. A gente tem a medicina avançada, a gente tem a gastronomia, a gente tem a música sertaneja, a gente tem a moda aqui da 44 e de outras regiões de Goiânia, como a Bernardo Sayão. E temos também os atributos do interior do estado, que são os atributos turísticos. Quem vem para qualquer ponto turístico do estado, desce em Goiânia e se desloca. Ou para Pirinópolis, ou para Caldas Novas, ou para o Araguaia, ou para a Trindade. Então aqui passa a ser um lugar a ser visitado pelo país. A ideia é ter o engajamento de vários setores para divulgar ainda mais as riquezas que Goiânia tem, é isso? Com certeza. É divulgar para o país, aonde que cada setor vai fazer a sua divulgação, do tanto da importância dessa cidade para o país. Geograficamente, a gente é a cidade mais bem posicionada. A gente está no meio, no coração do país. Qual a importância para a economia, principalmente falando aqui do polo da moda? Goiânia tem um dos maiores polos do centro-oeste do país, né? Isso aí. O importante é o seguinte, agora a gente volta aí, você vê essa quantidade de trabalhadores chegando agora aqui na região para trabalhar. Então a gente tem a retomada do comércio, a retomada das contratações e a geração de empregos. Isso é que é o importante. E o seguinte, essa região, ela faz um papel de captar dinheiro de todas as regiões do país que as pessoas pegam as suas economias e vêm aqui comprar a sua roupa. E esse dinheiro fica aqui na nossa cidade. Qual que é a expectativa para o fim do ano? Porque a gente vem de uma pandemia, a pandemia não acabou, mas as coisas estão voltando aos poucos ao normal, né? Qual que é a expectativa para as vendas a partir de agora? A expectativa é que as vendas desse, vamos falar, desse último trimestre do ano, ela seja 25% maior do que o mesmo período do ano passado. Bacana. Muito obrigada pelas informações, Manu. Só lembrando então, 5 horas da tarde, tem a inauguração do Viaduto da Leste Oeste, tem o lançamento do programa Goiânia Tá Na Moda e também da Operação Boas Compras. A prefeitura já avisando aí a segurança dos clientes que vêm às compras aqui na 44, que está preparada para receber aí o cliente para essas festas já de fim de ano. A gente está no fimzinho de setembro, mas já avisando lá o Natal, o Ano Novo, a Black Friday que tem também, né? Volto com você. Obrigada, Pathy. Sem dúvida alguma, é muito bacana a gente ver, né? Que o mercado está voltando a ficar aquecido novamente. E esse tipo de obra, né? Que é entregue ali naquela região da 44, que a gente sabe que é onde tudo acontece ali, né? O centro de tudo ali, dessa questão do polo atacadista aqui do estado de Goiás. E aí a gente vê que uma obra como essa está chegando para aliviar ali, né? Para as pessoas, para os comerciantes, para os clientes, para todo mundo. Sem dúvida alguma, isso traz para a gente um motivo de comemoração muito grande, que a gente vê que a nossa cidade está sim crescendo e se tornando sim um exemplo para o país inteiro. E aí